Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Os Miozingo Som do Estado do Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. F-250 debochada, o som número um do estado de Tocantins. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Satisfaction. 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 Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Tchau, tchau. Felipe Ramalio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felipe Ramalho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí F-250 Felipe Ramalho Tchau, tchau. E aí E aí Os Miozinhos E aí 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 Os Miozinhos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.